Eu estou aqui na BGS porque eu sou jovem, desculada, gamer. A gente vem com os gays. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, olha. Prazer, prazer. Eu tenho a força. Não existe mulher feia, existe mulher que não conhece os produtos da gente. Baboia. Mãe, MF, 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 MF. Opa! Bem, vocês estão esperando, vocês estão muito bem. Obrigado.